E aí, gente? Sejam muito bem-vindos ao Vibe Boa Podcast. E hoje, minha convidada é a musa Roby Freitas. Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Que bom que você tá aqui no Rio. E você tá morando em São Paulo, certo? Sim. É. Eu morava em São José dos Campos quando eu era mais nova e aí depois fui pra São Paulo. Mas aí você foi pra São Paulo por livre e espontânea vontade? Não. Livre e espontânea pressão. Na época, meus pais eram casados ainda e aí meu pai foi transferido. E aí a gente foi pra São Paulo. Eu tinha 12 anos, se eu não me engano. E aí foi um processo bem difícil na minha adolescência porque eu vivi desde muito nova em São José dos Campos. E aí, quando eu fui pra São Paulo, eu deixei todas as minhas amigas, enfim, tudo que eu já conhecia. Mas hoje em dia eu não me vejo também fora de São Paulo, assim. Ou pelo menos fora de uma cidade grande, né? Porque São José dos Campos é interior de São Paulo. Mas eu nasci, eu sou mineira, né? Eu nasci em Caixambu, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas. E aí, quando você foi pra São Paulo, você desde pequena tinha o sonho de fazer o que você faz hoje em dia? Ou você foi se descobrindo ao longo da vida? Ah, eu acho que eu sempre fui muito comunicativa, assim. Sempre fui uma criança que gostou muito de ser vista. Então, eu acho que eu sempre quis ser conhecida. Mas talvez eu imaginava que eu ia já seguir uma carreira de atriz. E aí depois eu fui crescendo e aí as oportunidades não foram tão viáveis, né? E eu comecei a fazer faculdade de serviço social. E aí depois, que aí minha vida deu a reviravolta toda. Mas eu sempre amei maquiagem, por exemplo. Mas quando eu entrei na internet, eu fazia vídeos com uma veia mais humorística. Só que aí depois eu não sei o que aconteceu, assim, o estalo que me deu. Mas aí eu passei a falar só sobre maquiagem. Aí você começou a... Então, peraí, você fez sua faculdade? É, não concluí. Eu fiz serviço social. Sim. Aí eu entrei no programa. Quando eu tava pra... Quem não sabe, participei em 2017 do Big Brother. Aí eu entrei no programa e aí fechei a faculdade. Aí, enfim, teve todo o pós-programa, que foi muito tenso e tal. E eu comecei a ver uma forma de desvincular a minha imagem do programa. Só que eu sempre fui muito vaidosa. Porque minha mãe sempre teve salão de beleza e tudo. Então eu sempre meio que amei maquiagem. Mas eu era alérgica, aquela coisa toda. Aí minha mãe foi... Mentira! Eu ficava toda empipocada, gente. Assim, meu rosto parecia que ia cair. A última vez que eu tive, quando eu era pequena, quase deu crise alérgica por dentro, assim, na garganta, sabe? Era o caos. Eu não podia. Só usava sabonete de glicerina. Eu só podia usar um tipo de perfume. Era, assim, caótico. Gente, mas aí... Peraí. Pera lá, que agora vamos com calma aqui. Vai. Então, gente, isso é incrível. Aí você descobriu sua alergia com maquiagem. Desde pequena. Desde sempre já sabia. É, e aí, pensa, quando minha mãe tinha salão quando eu era pequena, até hoje deve ter esses carrinhos de esmalte que você... Antigo, como é que fala? Isso, que você puxa, assim, e aí ficavam todos... Porque, geralmente, hoje em dia fica ou numa maleta ou numa prateleirinha, né? E aí eu lembro que eu passava, assim, eu queria usar esmalte de brilho, por exemplo, eu podia passar em uma unha que fosse. Eu ficava toda empipocada. E eu não sei te dizer qual é o motivo. Acho que se encostasse na minha pele, coisa assim. E aí, se eu usava batom, qualquer coisa, eu também ficava toda empipocada. Aí eu fui crescendo e eu fui tentando fazer a unha. Aí teve uma marca específica, não sei se eu posso falar. Pode, aqui a gente não tem ninguém patrocinando ainda. É isso. Então, Colorama, pode estar patrocinando aí, que foi a única marca de maquiagem, quando eu era mais nova, que não me deu alergia. De maquiagem? De maquiagem, não. De esmalte. E realmente não dá, tá? Aí passei Colorama, aí eu comecei a fazer a unha, porque podia. Aí depois arrisquei, lançou e ir pro alergênico. Que eu lembro até hoje que tem, que aí depois mudou a embalagem, que é aquela embalagem que tem, isso. Aí passei a usar. E aí comecei a ficar ainda mais inserida aí, talvez mais vaidosa, porque eu sempre gostei, mas eu não podia. E maquiagem foi a mesma coisa. Gente, mas aí sua mãe tinha... O salão. Quando você era mais nova. Ou tem até hoje. Hoje ela não mora no Brasil, minha mãe mora fora, mas ela trabalha num salão, mas ela também foi pra uma outra área. E ela hoje abriu uma rede, assim, de assistência mesmo, pra cuidar de pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência. E aí é muito bom, mas ela continua bem inserida também no mundo da beleza. E aí você foi passando o tempo, assim, e aí você sempre foi... Mas peraí, você sempre foi apaixonada pela maquiagem. É porque pra mim, eu fico muito impressionada quando, por exemplo, você tem alergia e você trabalha com maquiagem. Qual foi o ponto que, assim, ou parou de dar alergia, ou você falou, tô nem aí e vou continuar. Não, parou de dar. Eu ficava... Eu parei de ter alergia. Aí eu comecei... Isso foi o quê? Em 2016, mais ou menos, eu já não tinha mais nada. Então eu usava. Só que eu não tinha acesso a produtos que eu tenho hoje em dia. E aí eu acho que conforme eu fui tendo acesso a maquiagens com uma qualidade ainda maior, minha pele aceitou muito bem. Então hoje em dia eu não tenho mais nada. Nem de maquiagem, nem de esmalte. Tanto que eu uso alongamento, né? Eu acho que se fosse antigamente, se eu colocasse alongamento, eu ia falar assim, morri. E era muito estranho, porque eu ficava empipocada, e aí eu coçava e machucava. Então dava umas casquinhas, assim. E aí eu lembro que eu tinha que passar uma pomada, que era, acho que era cetaconazol que eu passava, e tomava, assim, anti-alérgico, era o calço. Mas aí, por exemplo, você sempre amou maquiagem. Aí, por exemplo, você tentava fazer uns truques, assim, pra se maquiar? É, é porque quando eu era mais nova, minha mãe sempre me... Igual a minha mãe usa muito salto. E aí, quando eu era mais nova, meu sonho era usar. Só que minha mãe nunca deixou eu ultrapassar, assim, sei lá, fases da minha vida. Então pra ela, quando eu tinha 12 anos, eu não tinha que usar salto nenhum e nem fazer nada de maquiagem. Então, assim, na época não tinha também coisa pra adolescente, pra criança, que fosse hipoalergênico. Então eu via, mas eu não usava. Aí quando eu comecei a usar, eu já não tava mais tendo reação. Com os 16, 17 anos, eu já não tava tendo mais, entendeu? Aí depois... Talvez eu poderia ter uma ou outra, assim, na época da escola. Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar, de fato, aí já era uma coisa mais tranquila. Então, só pra eu entender a linha do tempo. Você saiu do programa e aí realmente vieram os compromissos pós-programa, que aí você começou a trabalhar com a internet. É, na verdade, assim, eu não tive compromisso pós-programa nenhum. Amor, não era. É muito doido, porque geralmente as pessoas saem do programa e elas têm uma agenda muito cheia. Eu saí do programa, eu tive a agenda cheia que eu tinha que cumprir, né? Dar entrevista lá pra alguma coisa, não sei o quê. É. Mas depois... Amor, anônima. Vida que segue. Vai viver, lindão. Aí, em 2019, eu entrei pra uma agência e aí, assim, nisso eu fazia publicidades pontuais, mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Porque quando eu saí, eu não tinha uma equipe, né? E a minha família sempre foi uma família humilde. A gente, assim, minha geração nunca teve que passar fome, mas geração da minha mãe, da minha avó, enfim, era uma outra realidade. Então, a gente não tinha noção desse mundo midiático. Era uma coisa muito distante. Tanto que quando eu entrei, não é igual agora que as pessoas entram, elas já têm assessor de imprensa, já têm assessoria pessoal. Já tem uma equipe gestora de mídia. Já tem, tipo assim, gestora de crise. Não tinha nada disso. Então, assim, era eu lá dentro e minha mãe morrendo aqui fora, entendeu? Ai, meu Deus. Foi o caos. Aí, depois, eu entrei numa agência, mas é o que eu tava falando. Eu fechava publicidades pontuais, mas eu não sabia nem quanto que eu deveria cobrar. Então, assim, no início, eu fui passada muito a perna. Tem uma situação específica que, gente, eu tenho certeza que a marca pagou e eu não recebi o dinheiro. Climão, Climão. Climão. Vou contar. Lá em São Paulo, tem uma feira que chama Beauty Fair. Eu não sei se tem aqui no Rio. Conheço. Tem essa feira. E aí, não vou falar o nome da marca. Uma marca X me convidou pra ir no stand. Só que eu não entendia isso de, tipo assim, ah, é combo de stories, né? Então, faz um combo de três telas, uma foto, que não sei o quê. Menina, esse negócio de trabalhar com internet, tem que saber trabalhar com internet. Aí, tinha uma pessoa que conversava comigo e tal e me levava pra evento, que não sei o quê. Mas, assim, evento, sei lá, show de fulano de tal. Aí, ele falou, ah, vai ter uma feira. Eu acho que é super legal você ir, que não sei o quê. Vamos. Eu falei, tudo bem, vamos. Só que quando eu cheguei, eu fui parada, assim, tipo, tinha segurança pra eu poder andar num certo momento, porque algumas pessoas me reconheceram. Só que quando eu cheguei no stand da marca, eu não sei se era o CEO da marca, eu não sei quem era, mas era alguém muito importante lá dentro. Tipo, assim, ele, nossa, a gente tá muito feliz que você veio, que não sei o quê, vai ser uma honra e tal. E aí, eu saí no perfil da marca, sabe assim? E nenhum dinheiro chegou no meu bolso, entendeu? Então, gente, eu tenho 90% de certeza que a marca tentou me contratar através dessa pessoa. Essa pessoa falou que ok. Veio falar comigo, eu muito leiga, aceitei. E a pessoa ficou com o dinheiro pra ela. Grande beijo. E vou te contar, isso, infelizmente, é mais comum do que você imagina. Mas depois que eu fui pra uma outra agência, que aí eu achei que eu estava protegida também, amor. Fui passada por aí. E, assim, quando você começou realmente a fechar um trabalho, o outro foi fazendo, teve algum trabalho que você falou, tipo assim, cara, meu sonho é fazer esse trabalho e você conseguiu realizar? Pantene. Assim, Pantene foi a primeira marca grande que eu fechei um contrato. Era um contrato de três meses. Aí a gente, foi quando lançou... Nossa, eu esqueci agora o nome da linha. Mas era uma linha própria pra cabelo crespo e cacheado. E aí a gente fez a primeira ação. Tinha um shooting que ia sair só nas redes sociais. E aí eles pediram um aditivo pra mais três meses. E aí, assim, foi indo. Quando eu vi, acho que eu fiquei mais de dois anos e meio na Pantene. Eu fiz um comercial que rodou assim a América Latina inteira. Então foi muito especial. Hoje eu não faço parte mais, mas é uma marca que eu tenho eterna gratidão, respeito. Porque eles me deram uma visibilidade também muito boa, sabe? E é uma marca que foi muito respeitosa. Muito coerente comigo desde o início. Eu, graças a Deus, assim, 90% de todas as marcas que eu trabalhei, todas são muito queridas. Óbvio que tem... A gente que faz publicidade sempre tem uma dor de cabeça ou outra. Mas não é nada... Nunca foi nada assim. Eu nunca fui desrespeitada, sabe? Já aconteceu de eu me sentir desrespeitada em eventos, mas não a marca em si, o contratante. Mais situações que acontecem, enfim, que a gente sabe. É, sempre acontece. E sabe o que eu acho muito legal? Que hoje em dia tem muitas marcas, principalmente de cabelo, que estão fazendo mais produtos e falando sobre cabelo crespo, cabelo cacheado. Porque eu também passo muito por isso, sabe? Com o meu cabelo cacheado, eu tenho muita gente que me segue e fala assim... Por conta? Do cabelo. E o pessoal fala assim, Niven, poxa, ainda bem que você nunca alisou o seu cabelo. Porque, por exemplo, quando eu era mais nova, o tanto que já falaram pra mim, Ah, aliso o cabelo. Mas eu ficava, tipo, Por que eu tenho que alisar meu cabelo? E na época não tinha tanto, né? É, e não tinha... Assim, na nossa fase de adolescência, por exemplo, não tinha. E era uma coisa muito cruel pra falar pra uma criança de 10 anos. Óbvio. E aí eu fui crescendo, falando, não, eu vou ficar com meu cabelo. Não tem porquê. E aí, hoje em dia, eu recebo mensagens de meninas que falam, desde pequena, os meus pais me obrigavam a alisar meu cabelo. Porque, acho que antigamente, também não tinha tanto produto pra cuidar. Também era difícil ter uma representatividade do cabelo. Óbvio. E aí, falam, Poxa, hoje em dia eu fico muito feliz que você não fez nada no seu cabelo, nenhuma química. E seu cabelo é, tipo, zero? Virgem, virgem, virgem. Eu só cortei ele agora. Sim. Agora eu tô preso, né? Mas eu lembro que ele era... Mas nunca colocou nada. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E você acha que, hoje em dia, ele é mais saudável por conta disso? Com certeza, né? Com certeza. E também, eu acho que, até hoje, eu não sei cuidar do meu cabelo 100%, tá? Sim. Eu acho que é sempre um processo, um aprendizado. É aquela coisa que você tem que trocar ideia com quem tem cabelo cacheado. Falar, cara, qual produto você usa? Como é que você finaliza o seu cabelo? Como é que faz? Porque eu acho que, tipo assim, o cabelo, dá pra gente fazer tanta coisa com o cabelo? É pra aprender? O meu, eu alisava. Eu fazia relaxamento quando eu era mais nova. Aí eu tive a fase que eu usava ele, né? Escovado e liso e chapado. E aí eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, tipo oitava... Ensino fundamental, né? Oitava série? É. Ih, gente. É fundamental. Deixei lá atrás. É. E aí eu fazia chapinha todo dia de manhã, assim, porque eu queria ter a franja bem... A franja lisa e o... Isso. Não, não. Tudo liso, mas eu queria que minha franja ficasse com balanço, assim. Minha mãe falava, Roberto, não passa e tudo, porque mesmo alisando o cabelo, minha mãe tinha um cuidado muito grande. Mas eu acho que eu, de alguma forma, queria me inserir nesse padrão de ter o cabelo liso. Então, eu mesma, em algum momento, eu destruí o cabelo. Aí depois parei de usar. Aí comecei a usar meu cabelo natural. E aí, hoje em dia, não faço nada, mas eu uso muita coisa, né? Então, assim, eu uso trance, eu uso coque, eu uso ele natural, eu ponho mais química, nunca mais coloquei. Eu acho muito perigoso, né? Porque a gente começa a achar tão normal ficar fazendo coisa no cabelo, tal, não sei o quê. E a gente esquece que... Poxa, a gente pode cuidar da nossa beleza, né? E eu acho que é assim, se a pessoa tem o gosto, se ela gosta, eu acho que tudo bem, assim. Ah, a pessoa quer alisar. Porque eu... As pessoas ficam, ah, mas você é uma mulher preta, você tem que ter seu cabelo 100% natural. É óbvio que... Eu acho que é muito importante você conhecer a sua raiz, a sua naturalidade, de fato. Mas se é uma coisa que você quer, eu acho que tá tudo bem. O que, para mim, é complicado é a gente querer ter um cabelo diferente do nosso, porque a gente sempre foi ensinado que o nosso cabelo era feio, né? Era um cabelo que era... Exatamente. Difícil e desagradável. E aí tinham as piadas, enfim. É muito puxado, assim. Eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? Porque eu acho que também tá tudo bem se a pessoa quer alisar o cabelo dela. Mas é isso, desde que ela queira. Igual cirurgia plástica, por exemplo. Exatamente. Eu ia falar agora. Eu acho que é também um pouco delicado até falar, mas assim, cada um faz o que quiser com o corpo. Não sou eu que vou falar que é certo ou errado. Mas contando que seja da vontade da pessoa. Exato. É igual, por exemplo, eu sou uma mulher gorda. E em vários momentos eu já pensei assim, gente, sei lá, se eu fizesse uma bariátrica. Mas eu cheguei num... E assim, nunca deixei de ver absolutamente nada por ser uma mulher gorda. Já tive fases maiores, fases menores. E aí agora eu tô numa fase que eu tenho treinado muito. Então meu corpo tá voltando pra um lugar que eu gosto e que eu me sinto bem. E graças a Deus eu cheguei num ponto de que a atividade física passou a me fazer bem. Porque eu ia assim, treinava uso, amanhã eu já queria estar, amor. Mas é questão da saúde, né? E do equilíbrio. Exato, mas eu queria estar assim, com cinco medidas a menos, de um dia pra noite. Fazia um agachamento, já queria que meu bumbum tivesse bem mais redondo. Dois agachamentos, vai lá no espelho e fala, nossa, não tá fazendo efeito. Porque eu pensava assim, gente, comi um lanche, já tô inchada. Mas, aí eu pensei. Teve uma época que eu tava louca, maluca. Falei, quer saber, não quero mais, entendeu? Porque aí o que acontece? É muito complicado. Eu, como falei, eu sou muito vaidosa. Mas eu não consigo chegar numa loja e comprar uma roupa num shopping. Você não pode falar assim pra mim, Roberta, hoje a gente... Vamos sair. Fica aqui no Rio, vamos sair, amanhã você volta. Não dá. Tipo assim, eu não consigo ir numa loja, no shopping e comprar roupa. Mulheres gordas não podem ter imprevistos. A gente não consegue entrar numa loja de departamento e comprar. E se a gente entra, é um nicho muito pequeno. É uma grade com cinco opções de peças. E aí falei pra minha terapeuta, falei, não quero saber, vou fazer bariátrica. Dane-se. E aí ela foi conversando comigo. O porquê que eu queria. E será que eu ia ficar bem depois que acabasse? Porque eu acho que o meu processo, não de emagrecimento, mas de moldar o meu corpo dentro daquilo que eu quero, tá muito ligado a ser uma vitória minha pessoal. De eu conseguir quebrar uma barreira. Talvez se eu fizesse a bariátrica e eu, Roberta, eu ia sentir que eu só fui por um caminho que pra mim, teoricamente, seria mais fácil. Mas aí o que eu penso da bariátrica é... Muita gente fala, ai, nossa, mas vai fazendo... Eu acho que assim, gente, a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo, entendeu? E, na verdade, a bariátrica não é um caminho fácil. Porque eu tenho amigos que fizeram e é uma decisão muito difícil. Eu que fiquei meio nesse meio termo de vou ou não vou, até o processo de você decidir se você vai ou se você não vai, ele é doloroso, porque você fica com medo. Você não sabe como vai ser o pós-operatório. Você não sabe se depois o seu corpo vai voltar, como o seu corpo vai reagir. Então, assim, é muito complicado, sabe? Pra as pessoas ficarem, ai, não. Enfim. E aí eu penso que, assim, o processo de emagrecimento também, tem gente que fala, ai, é só você ir num nutricionista, é só você fazer uma academia. Gente, a academia é um lugar extremamente hostil. Não é um lugar onde uma pessoa gorda vai se sentir 100% confortável. Principalmente porque ela vai ser uma das únicas ali dentro. E existe uma diferença muito grande entre você treinar sozinho e você treinar com personal. Aí a gente entra numa questão social, né? É. Ai, amor! Mas você falou uma coisa que, assim, não é meu lugar de falar, mas eu acompanhei a minha mãe. E a minha mãe, a gente, quando viajava pros Estados Unidos, era lá onde ela achava roupa pra ela. Exato. E a gente sempre falava, ah, vai comprar. Ela, filha, mas se eu não comprar aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu não vou achar roupa pra mim. Sim. E eu acompanhei essa fase. E eu ficava, poxa, mas eu sinto, posso estar falando besteira, mas eu sinto que agora o mercado, a moda, tá em fase de transição. Sim. Eu acho que tem coisas que estão sendo mudadas. Mas eu acho que é um processo ainda que é lento. Sim. É como, por exemplo, hoje em dia a gente ter maquiagens com cartelas de cores que vão até mulheres mais retintas. A gente ainda não chegou todas as tonalidades, mas teve um avanço do que era 2015 pra cá. A própria frente, né? Exato. Mas aqui no Brasil, por exemplo, linha Bruna Tavares foi a primeira que lançou uma cartela de 30 cores. Que bom. Mas é um processo lento. Então, assim, tá tendo, mas aí eu acho que é complicado, porque até chegar pra todo mundo, entendeu? É. E aí tem pessoas que são gordas maiores, entendeu? Que aí você... Eu acho que, assim, são muitas camadas. Igual eu, Roberta, se eu vou num bar, tipo o barzinho, e a cadeira é de plástico, eu já não caibo na cadeira de plástico mais. Entendeu? E é desconfortável. Tipo, se você cabe, você se machuca. Eu não sei se sua mãe passou por essas fases, assim, de não caber, às vezes, em alguns lugares. Com certeza. Pra sentar. Em avião também. Exatamente. Mas, assim, eu também entendo que são coisas que levam tempo também pra virar realmente uma questão que as pessoas olhem, mas, tipo, é uma questão que é muito real. E tem que olhar com mais rapidez. Porque o mundo inteiro tá aí precisando de coisas que são mais adaptáveis, uma cadeira que seja adaptável, enfim. pra poder viver todo mundo em harmonia, né? E também, por exemplo, eu fico pensando, a gente podia viajar pra poder comprar roupa lá fora? Tem gente que... Tem gente que não tem o acesso a isso. E aí, como é que fica? Então, fica aí de alerta, tá, galera? Você que tem uma marca de roupa, você que, enfim, tem maquiagem, vamos pensar em... Em todos. Em todos, por favor. Em todos. E por falar nisso, eu tava te stalkeando, tá? Tava vendo os seus conteúdos. E, assim, eu preciso de dicas de make. Vamos. Tá bom? Vamos lá. Mas você fez pra pele hoje, né? Tá tudo? A gente gostou. Tudo, arrasou. Sabe o que eu usei que você usa também? O óleo da Guerlain. Eu amo. Ai, o meu tá na bolsa. Você viu, né, na hora que... Eu vi, eu falei, eu bem usei. A gente é tudo. Eu me sinto, tipo, assim, rica. Enjoada. É bom demais. Ele é muito bom. E aí, eu sempre sinto, tipo assim, pra você, você que trabalha com maquiagem, já manda aí pra gente, na lata. Quais são, tipo, os top três erros que as pessoas fazem na maquiagem? O que você acha, assim? Não ter uma rotina de skincare. Não ter uma boa preparação de pele. Tom de corretivo errado. Porque, por exemplo, se você quer... Independente de você ter uma olheira ou não, eu acho que é sempre bom você usar a base, um corretivo praticamente do tom da tua pele, então praticamente do tom da base. E aí você pega um corretivo, um ou dois tons mais claros depois e você passa pra dar uma iluminada. Tipo, não passar direto mais claro. Porque senão ele vai potencializar, entendeu? A região que tá mais escura. E são top três que você falou erros? Você pode falar dez se você quiser, não tem problema. O que mais? Pó solto, de cor errada, em excesso. Eu ia te perguntar. Pó solto. Qual é o melhor... Não precisa falar a marca, mas se você quiser pode falar, porque a gente gosta de dicas. Mas, assim, um pó solto legal que... Porque, assim, meu pior... O meu maior medo é o do flash. Sim. Aí eu falo, meu Deus, mas eu preciso selar essa maquiagem. Como é que eu vou selar essa maquiagem? Nacional. BT Skin Powder, de linha Bruna Tavares. Ele é muito bom. Ele é bem fino e ele é um pó à prova d'água. Eu não lembro exatamente quantos tons tem, mas tem uma cartela ok, boa. Internacional. Eu adoro o da Laura Mercier. Acho que é um dos melhores. Amo. E aí o da Laura, o bom é que tem o grandão e eles têm miniatura. Eu sempre falo, se você for comprar um produto que você nunca usou e ele tiver a miniatura, eu sempre aconselho a pessoa a comprar a primeira miniatura. Porque aí ela testa o produto, vê como vai performar na pele e depois ela compra o grande. Deixa eu ver uma outra marca que tem bom. O da Fenty é muito bom. Eu acho que pó solto também de Dior eu gosto bastante. Acho que basicamente é esse. Ah, o Prism Libre da Givenchy também é muito bom. Ah, sim, aquele quadradinho. Isso. E nacional também eu gosto muito do da Bruna Malheiros, que também tem uma boa cartela de tonalidade. E aí voltando para o que eu acredito que seja erro de maquiagem. Eu acho que assim, isso na verdade são dicas, né? Truques que você consegue fazer. Mas para mim, a maior questão é que eu sinto que as pessoas elas ficam às vezes muito tensas em fazer uma maquiagem. Eu sempre falo isso. Em busca de uma perfeição que não existe. Acho que quando você passa a conhecer o seu rosto e passa a entender que esse pode ser um momento divertido e tranquilo, é mais gostoso, você faz com menos preocupação. E a gente tem formatos de rosto diferentes. Então, talvez o que fique bom no seu formato de rosto não vai ficar bom no meu. E vice-versa, entendeu? Então, o meu olho não dá para fazer talvez tanto delineado, mas eu tenho outras partes do meu rosto que eu consiga fazer outras coisas, entendeu? Eu acho que a gente não precisa fazer tudo o que está todo mundo fazendo. E eu sempre falo para quem me acompanha, pegar aquilo como inspiração e não como uma verdade absoluta. É, e o que eu acho mais legal da maquiagem também é porque, por exemplo, eu gosto de... Depende do meu mood, né? Tem dias que eu gosto de usar tipo um corretivo, acabou. Ou tem dias que eu gosto de botar a base mais pesada que eu tenho. E é isso. E eu acho que a maquiagem não é para você se transformar. Claro, se você quiser se transformar, beleza. Sim, mas eu entendo o que você está falando. Para você se embelezar de tipo pegar o seu natural e realçar, deixar mais bonito. Sim. Isso que é legal. E eu sempre penso, gente, por que que quando tem semana de moda ou meetgala, se a gente for parar para pensar, a maioria das maquiagens estão ali. Óbvio que tem as maquiagens mais pesadas, as maquiagens que vão para um lado mais artístico, mas você vê que tem muita maquiagem natural. É. Porque é isso, é sobre o realce, né? É sobre você potencializar aquilo que você tem de bonito. E eu acho que um dos motivos também que algumas mulheres e alguns homens que se maquiam, algumas pessoas no geral, param de se maquiar ou começam a ficar muito irritados nesse processo, é porque a galera às vezes quer fazer uma maquiagem muito pesada para um momento que não precisa, entendeu? Eu, Roberta, eu tenho, eu amo maquiagem, mas eu detesto textura de maquiagem na minha pele, assim, eu fico agoniada, assim. Tipo, o dia inteiro com maquiagem você já quer tirar? Já, amada. Não aguenta. Tipo assim, agora eu já tô, Raquel, se eu tô maquiada desde cedo, já tô tipo, meu Deus. Mas eu faço o quê? Eu sempre tento usar uma base mais leve. Tem uma da Rose Inc, que é um tinted, na verdade, que é um serum e ele tem umas, uns pigmentos microencapsulados, então quando você passa no rosto ele, tipo, estoura e faz como se fosse a base. Ele é super confortável. Ah, vou anotar. A BT Skin também é gostosa, é uma base fluida que você consegue usar só um pouco. Mas eu, Roberta, por exemplo, eu não gosto de base mate. Base muito densa me dá aflição. Batonzinho mate não rola. Não, isso vai, mas eu digo assim, no rosto, sabe? Então pensa, se eu passar uma base muito mate, eu passar um corretivo, passar o pó, aí eu já fico agoniada. Sabe um erro que eu cometia? Porque minha pele, ela é oleosa, às vezes meio mista, assim, depende. Mas, e não parece. Mas então, aí que tá. Pois então, eu descobri. Dicas. Eu antigamente falava assim, não, se minha pele é oleosa, eu tenho que usar mate, uma base mate. Aí eu ficava, putz, o dia inteiro tá craquelando, que esquisito. E a gente sente, não é? Aquela que você fala assim. Parece aquela mágica, né? Que tá caindo. É igual quando você passa batom mate que não é bom, que você fala, você fica com a boca assim. Parece que vai cair. E quando você esfarelar, eu falo, Jesus. Horrível. E aí eu falei, ah, alguém falou, ah, você tem que hidratar a sua pele. Mas eu falei, gente, mas já tá oleosa. A mão não dá, ela já tá hidratada. Tem muito óleo. Mas aí depois eu fui entender que não tem nada a ver. Você tem que hidratar o seu rosto pra receber a maquiagem. E porque se sua pele é oleosa, se você não hidrata, porque independente dela ser oleosa ou não, ela precisa de hidratação. Se você não hidrata, ela produz ainda mais o óleo, o sebinho que a gente tem naturalmente, porque ela tá carente de hidratação. Eu não sabia disso. É, porque ela vai potencializar aquilo. A mesma coisa é se você tem uma pele seca. Se você não hidrata, ela vai ficar ainda mais seca. Então, o que tem, ele vai potencializar. Igual, a minha pele é mista, porque assim, se eu tô num lugar muito quente, o clima muito úmido, ela tem a tendência a ficar mais oleosa. Se eu tô num lugar muito frio, ela seca muito. Eu viajei pra Argentina agora, e a gente ficou lá no pé das cordilheiras, então a gente tava numa altitude altíssima. Eu fazia skincare à noite, no outro dia de manhã, quando eu acordava, meu rosto já parecia que não tinha passado nada. Porque minha pele sugava, ela fica muito, muito, muito ressecada. Muito. Assim, de eu sentir mesmo, sabe? De mexer o rosto. Mas isso que você falou é muito real. Eu sempre falo também, independente de você ter a pele oleosa ou não, hidrata. E aí, óbvio que hoje em dia, provavelmente, você usa produtos que são pro seu tipo de pele, né? Eu acho que sim. Eu tô fazendo um remix, assim, da minha própria cabeça. Eu amo. Eu falei, ah, vou testando isso aqui e tá ótimo. Aí eu sempre pego o hidratante. E agora que eu descobri o óleo da Guerlain, eu fico misturando também. E protetor? O uso também é antes do creme. Tipo, eu faço uma misturinha do creme com protetor solar. Porque realmente tem que usar protetor solar mesmo dentro de qualquer jeito. Tem um que lançou agora, depois você vê. Essa marca é uma marca nova, não é muito barata, mas compensa muito, assim. É um investimento bom. Da Dermalógica. Não conheço. Dermalógica, é só na Cefarraça, se eu não me engano. E aí são vários produtos. E aí tem um que eu tô usando muito, que é um hidratante com protetor solar. Só que o fator de proteção é 50. Então você pode só passar ele. Caramba! É assim, muito, muito bom. E a pele fica bem hidratada. E eu não gosto de protetor solar que fica esbranquiçado, que a gente fica com... Esse é ótimo. Eu adoro esse. Adoro um da L'Oreal também, que é bem fluido. Eu gosto de protetor solar fluido, assim. Você espalha e ele já sai. Eu tô usando um protetor solar. Eu fico misturando, às vezes, no dia a dia. Eu gosto daqueles que têm um tintzinho. Ah, sim, que já dá uma corzinha. Eu acho muito legal. Só que eu uso um fluido, que é bem legal. Você passa um pouquinho e siga a vida. E você, tipo... Mas aí você passa só ele ou você sempre passa um blush, um negócio? Aí depende do que eu vou fazendo durante o meu dia, né? Eu adoro aquela maquiagem que você passa e... De sonsinha, que eu falo. Porque as pessoas falam, nossa, que pele boa. Você fala, ai, menina, imagina. Passou duas horas no espelho. Exatamente. Eu adoro essa maquiagem. Gente, é maquiagem de sonsa. Que parece que, assim, nossa, não tem um boleto, amor. Ora. Tô de hidratada. Bebeu dois litros de água ontem à noite. Pessoa equilibradíssima. Não tem estresse. Eu chamo de maquiagem de sonsa. Mas é essa mesmo a minha maquiagem, que eu gosto de fazer no dia a dia. É isso, maquiagem de sonsinha. Eu até gravei um vídeo. Eu vou postar depois. Mas eu perguntei porque eu... Eu vou pra academia. Eu sempre vou de protetor solar e eu sempre vou de sobrancelha penteada. Pra qualquer coisa na vida. Eu também. A sobrancelha tem que estar penteada. Descer é pra pegar um... Como é que chama? O iFood que chegou. Sempre. Sempre rola. Sobrancelha penteadinha, acabou. Eu acho que já fica com outro ar, assim. Eu passo um rimeuzinho também, porque eu gosto. Isso. E deixa minha sobrancelha... O pessoal falava, quando eu era mais nova, Ah, tira essa sobrancelha, tá muito grossa. Eu falei, gente, eu amo minha sobrancelha. Nossa, a galera chata. Pelo amor de Deus, eu amo. Ainda mais agora, porque existem tendências, né? Sim, que teve. Aí tem a tendência da sobrancelha mais grossa, tem a mais fina. Eu falei, gente, eu entendo tendência. Algumas são pra mim, algumas não são. Eu também. Quando eu começo a mexer na estrutura do meu corpo, tipo, agora a tendência é todo mundo malhar a bunda, entendeu? Se eu não quero entrar nessa tendência, eu não vou entrar, meu amor. Não vai ter isso. É, igual, se chegar a tendência da sobrancelha fina, eu fiquei com Deus. Porque, assim, não consigo. Não vai rolar. Não consigo. Parece que voltou no tempo. Eu não acompanho igual... Sabe trend de internet, assim? Gente, eu sou zero. Sério? Eu não acompanho nada, assim. Gente, eu achava que você era super, tipo, trend. Não. Não. Coitada. Igual o meu TikTok, no começo eu fazia umas dublagens, né? Aí depois eu parei, assim. Mas eu não consigo... Eu não acompanho tendência. Tendência não, trend de internet. Eu não sei por quê. Eu fico meio... Ai, gente, eu sou meio viciadinha. Eu sou viciada em TikTok, sabe? Mas você consegue fazer as coisas, tipo... Conseguia mais. Agora começou a dificultar. As dancinhas começaram a ficar difíceis. É, mas a dancinha pra mim, amor, nunca... Eu gostava, sabe? Eu sempre gostei. Eu nunca consegui, mas você conseguia fazer porque eu, amor. Conseguia, mas agora profissionalizaram a dancinha do TikTok. Não tem mais como fazer uma coisa, tipo... Ah, eu vou aprender uma horinha e dançar vibes. Não, não existe. Você tem que passar três dias, três semanas. E eu sou muito perfeccionista. Eu acho que uma das coisas também que eu não fazia, tipo, trend de dança, é porque eu tentava fazer. Quando eu olhava, eu falava assim, Roberta, realmente, você não precisa se expor dessa maneira. Vamos voltar pra maquiagem. A gente já tá chegando num nível que não precisa mais. Mas, por exemplo, eu falo trend, sei lá... Do quê? Alguma trend de maquiagem. Eu até penso em fazer. Mas eu acho que eu, talvez, fico tão inserida vendo as pessoas fazendo que aí quando eu vou fazer, eu falo assim, a gente já passou. Algumas eu pego. Igual a Rihanna lançou, usou o batom Icon no Super Bowl. O novo dela, da Fenty. Aí esse eu fiz, por exemplo. Aí eu peguei nessa foto. Ah, comprei. Que batom é esse? É um batom novo da Fenty. Tem, acho que, quatro tons, se não me engano. Gente, o vermelho é incrível. É, exato. O que ela usou. O vermelhinho que ele é pontudinho? Não, é outro. Ah, eu não vi isso. Quando teve o Super Bowl que ela se apresentou agora, que foi quando a gente viu que ela tava grávida e tudo, ela tava com esse batom. Acho que ela não passa lá, mas ela tava com esse. Depois, acho que ela mostrou, enfim. Ela passou sem ela abrir o espelhinho, não foi? Eu não lembro exatamente se ela passou ou se ela só selou alguma coisa. É, acho que foi. Aquele pó que ela usou também é tudo. É um pó transparente, assim, universal, que você pode colocar em qualquer pele. Ele não é cinzento, não acontece nada. Vou comprar. Mas esse batom compra também. Ele é muito bom. Porque o outro, esse, o, o, é estuno o nome, eu acho, que é o pontudo. Ele é, ele primeiro tem, ele é mais líquido, e aí quando você aplica ele fica ainda meio vinílico, né, meio brilhante. Aí ele fecha e fica mate. É super confortável. Esse outro, ele já é mate desde o primeiro momento que você aplica no lábio. E parece que ele vai ser grosso, mas ele é muito, muito, muito confortável. E ele não craquela. Nada. Não fica aquele negócio pregando. Nada, porque eu não gosto de batom mate por isso. Eu acho que transfere um pouco, porque no dia que eu gravei, eu senti que deu uma transferida, mas assim, acho que não é um problema também. Mas ele é muito bom, muito bom. O que eu acho interessante também é agora esses batons 24 horas, sabe? Que não saem por nada. Sim. E eu tenho um pouco de medo. Eu vi uma vez no TikTok, você tá falando de trend, eu vi uma vez um batom, que ele é tipo desse tamanho, pequenininho, e ele tem, ele parece um vinho. Ah, eu já vi. Mas que compra na Shopee, não é esse? Eu não sei onde eu compro, eu só sei que eu vi. Um pititico que aí você abre. É uma garfinha de vinho, e você passa, e depois você tem que tirar, tipo, vira uma colinha, e você puxa, que aí ele vira tipo um, era pra ser tipo um lip tint, não é? Eu fiquei assustada, porque eu falei, gente, isso vai sair da boca em algum momento? Mas igual, eu já, eu gosto de batom que dura, mas eu gosto de coisa também que é fácil de tirar, no sentido de que assim, passei um demaquilante, ele saiu. Não gosto de coisa que você tem que ficar passando 15 quilos de demaquilante pra sair. Então, eu acho que esses batons são ótimos. Por exemplo, a gente que faz evento, né, enfim, vai viver como todo mundo, você passa o batom, ele vai durar uma noite toda. Mas eu acho que quando você chega em casa pra tirar, tem que ser uma coisa fácil. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu ia até te perguntar também, qual é a melhor forma de tirar a maquiagem? Porque assim, eu sei que existem alguns tipos, tipo, tem um lencinho, também tem aquela manteiga, sabe? Um balme. É, um balmezinho. Isso é ótimo. Antes eu tirava, eu fazia o quê? Lavava o rosto, aí eu passava água micelar e aí depois eu passava os produtos, né, o skincare. Hoje em dia, o que eu faço? Tem de várias marcas, tem nacionais, internacionais, alto luxo. A que eu tô usando muito é uma da Drunk Elefante, que ela é com a tampa verde e ela já vem com a espátula. E a espátula, ela é, ela fica assim na tampa, você não perde. A primeira que eu tenho era um imã, mas agora ela encaixa assim. Você não perde, ela é maravilhosa. E ela tem 110 gramas, ela é grande. Aí eu pego, passo ela no rosto, é uma manteiga mesmo. Você esfrega assim, a maquiagem vai derreter. Você entra pra tomar banho, lava o rosto, né, tira o balme. Com o sabonete também? Não, aí depois você passa o sabonete. Ah, tá, entendi. Aí quando você sai, você já tá, tipo, sem nada, assim. Porque se você lavar bem o rosto dentro do chuveiro, você já vai tá sem nada. Óbvio que se você tiver feito uma maquiagem muito pesada, talvez fique um pouquinho de máscara. E aí você passa só o demaquilante na área dos olhos. Pronto, acabou. E aí depois skincare normal. Skincare normal. E assim, eu, Roberta, as pessoas acham que é brincadeira. Mas, gente, eu não consigo dormir de maquiagem. Eu não consigo. Porque parece que eu tô dormindo suja. E aí, tem um outro ponto que é o quê? Eu cheguei numa fase da minha vida que eu tô dona de casa, chata. E aí roupa de cama branca, né? Com maquiagem. Não tem condição. Não tem nem como. E agora eu quero padronizar a roupa de cama lá de casa, que eu dou uma marca. Que assim, a marca é um pouco... Eu não sei, né? Eu fico chocada comigo que eu tenho uma propensão a gostar do que é caro, menina. Engraçado. Você tem isso também? Você vai numa loja e eu ainda vou assim, eu tento ir num negócio. Falo, gente, eu não vou no preço. Mas o que meu coração me manda nem sempre tá com o meu bolso. Vou te contar. Infelizmente, isso é exatamente assim. Por quê? Eu tô numa loja, tipo assim, entro só pra ver. Porque às vezes eu não quero comprar, eu só quero ver, eu quero ver o que tá tendência. Adoro ver. Amo o window shopping. Você entra, vê tudo e vai embora. Adoro. Mas infelizmente, quando eu entro e falo, ah, talvez... Vou olhar ali. Pode ser que eu veja uma bolsinha interessante pra mim. Aí eu tô aqui passando assim, eu falo assim, putz, tem uma bolsinha ali, posso ver? Claro. Aí a pessoa me fala o preço, eu falo, gente... Não entendi. Não, por que que tá tão diferente da ali? Não, esse é o item mais caro da loja. Eu falo, pelo amor de Deus, gente... Obrigada, é uma grande vez. Ainda bem que vou deixar aí. É a mesma coisa. E aí eu quero padronizar as roupas de cama lá de casa. Então, assim, a gente não tem condição de dormir com maquiagem em lençol branco. Não, não tem como dormir de maquiagem em ponto. Exato. Só que não, porque assim, a gente sabe toda a questão de fazer mal pra pele. Mas no meu caso, não é nem por que fazer mal pra pele. É porque aí eu já ia ter um prejuízo. O que você pensa? Se eu compro essa roupa de cama que eu quero comprar, porque não é barata... Aí eu durmo nessa roupa de cama, eu sujo a roupa de cama, eu ponho pra lavar, não sai... Joguei o dinheiro no lixo. Você tem muito disso de, tipo, fazer maquiagem, vai botar uma blusa e a gola fica... Amor, sempre. Como é que tira? Como é que tira a maquiagem de roupa? Não tira? Às vezes eu passo um pouco de... Demaquilante. Tento passar na própria roupa. Mas deixar de molho. Só que sabe o que eu vi? Isso eu vi uma trend e eu acho que deu certo, porque eu tentei fazer e realmente não sujou. Tem uma... Eu não sei se são todos, tá? Não sei se é qualquer spray. Mas tem uma cola em spray da Go2B, que a gente usa pra colar lace, pra fazer coque. E aí eu vi uma gringa fazendo que ela pega a camisa dela branca e ela espalha assim, ó. Essa cola. Antes de colocar. Aí ela coloca a camisa e gruda assim no pescoço. A mão não transfere, não pega. Porque cria como se fosse uma película. Eu vou ter que comprar... Eu vou sair daqui desse podcast já anotando tudo o que você falou aqui pra eu poder fazer. É isso. Porque... Mas esse negócio parece que é real. É mesmo. Eu vou ter que testar. Mas o seu... Porque... Mas a sua maquiagem ela transfere, tipo... Depende da base que eu estiver usando. Tá. Tipo assim... Não sei agora nesse dado momento. Mas, por exemplo, se você tá com uma... Porque, assim, você é uma mulher branca. Se você tá com uma camiseta branca, óbvio que não é da cor da camiseta. Transfere. Mas fica? Fica. Fica. Porque também... Eu acho que depende também de como eu finalizo a minha pele. Entendi. Entendeu? Mas geralmente fica. Entendi. Fica de qualquer jeito. Aí eu vou abraçar alguém e fica ali a maquiagem da pessoa. Quando eu tô nos lugares, eu falo, gente, devagar. Eu abraço a pessoa aqui, de lado, né? E não é se a pessoa tá com roupa branca. Eu fico, tipo, pera, senão eu vou te sujar. Foi que nem o Halloween da Sephora. O pior é que todo mundo tava maquiado, tipo, de um jeito extremo. Você não podia nem beijar a pessoa. Era aqui, assim. De longe, aquele... E às vezes eu sujo a pessoa, tipo assim, eu faço uma maluca, né? Eu falo, não vou nem avisar, tipo... Aí eu aviso, eu falo... Deixa eu viver. Bate um pouquinho aqui. Não, se eu já tá no final da festa, tipo, deixa a pessoa viver. Tipo assim, amor, já fez foto, já fez tudo, vai... Tá tudo certo. Vai ser feliz. É, imagina, bobeira. E também perfume. Sabe, eu amo perfume. Eu também. Tipo assim, eu amo mesmo. Só que o meu maior problema é quando eu amo o meu perfume e aí você me abraça com o seu perfume e eu fico com o perfume da pessoa. Eu fico, gente, não, eu não gosto disso, tipo... Mas aí não abraça. Mas como? Você tá no meio do abraço e aí você já descobre que você já tá com o cheiro da pessoa. Como é que faz? Mas você sente que fica em você? Às vezes, sim. Ou fica em mim, ou eu perco o que eu tava. Ah, tá. É muito triste. Nossa, eu amo perfume também. E eu acabei fazendo uma coleção, porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a ganhar muita coisa, né? Então as marcas me mandam muito pra eu testar. Menina, hoje em dia eu tenho uma coleção de perfume, assim, tipo... Qual é que você mais gosta, assim, dos seus top 5? Ah, tem o agora. Você tem ciúme. Então, esse de agora, Pedro Rocha me apresentou. Pedro Rocha é um amigo nosso. Beijão, tá? Amor, Pedro, assim, Pedro tudo. Depois que você encontra Pedro Rocha, a sua vida é outra. Você chega num nível que... Pedro, eu quero uns recebidos de perfume, tá? Por favor. E esse que eu tô, ele fala que é meu, tipo assim, que a marca deve ter feito pra mim. Sério? Tem muito disso também de pele, né? Perfume, tipo, é muito diferente em cada pele. Igual, eu lembro que quando eu comecei a amar perfume, tinha aquele Good Girl da Carolina Herrera. Meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Na minha pele, ele ficou de um jeito diferente. É. Tipo assim, do que eu senti. Ele ficou gostoso, mas ficou um outro cheiro. E aí foi aí que eu entendi que cada pele vai fixar de uma maneira e tal. Exatamente. Mas esse que eu tô... Eu vou contar. Conta. Mas esse é o número que eu amo. É o Valaya, da Marley de Parfum. A menina chique. Chique, né? É uma perfume assim, zinzoada. Tem um outro que chama Toca, que foi Pedro também que me deu. Adoro. Eu gosto de Libre, de Saint Laurent. J'adore, de Dior, mas eu gosto de J'adore, Infine Cime. Que é o novo? É, acho que foi o último. É um branquinho? Não, é o anterior. É uma fragrância mais firme, assim. Mais forte. Até a cor dela no frasco é um pouco diferente. É porque eles lançaram agora o sem álcool, né? Isso, que é o que parece até uma bruma, né? Uma névoazinha. E aí, adoro o Infine Cime. Tem um da Cloé, que eu não vou lembrar o nome, mas que ele tem um lacinho verde também muito bom. E um outro da Guerlain, que eu uso também, que eu não vou lembrar o nome agora. Nossa, eu peguei um da Guerlain uma vez, que era um frasquinho assim, pequenininho, uma amostrinha. Gente, eu não tiro isso da minha bolsa. Mas era o do... Rosinha. A gente não tá falando o nome. Eu não vou saber o nome. Eu só sei. Gente, esquece. A Coalegoria. Ela é dessa linha? Não sei. É um que todos os potinhos são iguais. É, da Aqua. A Coalegoria. É, então pronto. É isso. Nossa, que delícia. E quais são os seus, que você ama? Eu tenho ciúme de perfume. Não vai contar. Então, eu nunca revelo qual que eu estou usando no dia. Tá. Mas tem muito aquela coisa do... Ah, na sua pele fica diferente porque cada um tem o... Enfim, como é que fala? O pH da pele, né? É, pronto. O pH da pele muda. Eu estou viciada agora em um que foi o 212, só que a versão Smile que eles tiveram. Ah, tá, tá. Uma edição limitada que teve. Também gosto muito do perfume da Valentino. Eu acho que a dona... Valentino eu não tenho. Infelizmente, não tem aqui no Brasil. Eu comprei aquele tubinho assim de botar. Não, eu não comprei o fresco inteiro, não. Eu só peguei aquele de... Aquela canetinha de botar dentro da bolsa. E amou. E amei. Eu falei, putz. Vou ter que voltar. Que pena. Pra colar. Que droga. Fazer uma viagem internacional pra comprar um perfume. Também estou gostando do... Do um da Jean-Paul Gaultier. Que é... Ah, e esse... É um que é um corpinho? Não, esse é um antigo. É um novo. Nossa, o do corpinho tem um pequenininho muito bom. É o Le Parfum. Que tem duas perninhas assim, ó. Ele é vermelho. Pra cima. É, duas perninhas pra cima. Apaixonado por esse. E também tem qual? Que eu adoro. Ah, eu gosto do Libre também. Sou fã. O Libre é muito bom. Acho delícia. É... E qual outro? Ah, gente. Estou me expondo demais aqui. Acabou, gente. Anotou, anotou. Quem não anotou... É, quem não anotou, segue a gente que lá tem mais dicas, assim. E qual é, tipo, um perfume que você... Você acha que, assim, a galera fala muito... Que acha muito hypada, mas também não é lá essas coisas, assim. É porque eu não sei, às vezes, o nome do perfume. Mas... Ah, eu não sei, porque eu acho que... Como em cada pele fica um cheiro... Uhum. Eu acho que, assim... Depende. É. Uhum. Não consigo. Não me vem nenhum na cabeça agora. E você consegue, tipo assim, sugerir, por exemplo, uma pessoa jovem. Qual o perfume que seria legal pra uma pessoa mais jovem? Tipo assim... Eu gosto do Aqua Alegoria da Guilherme. Dependendo do... Da fragrância que você pega, ele é mais fresh, é gostoso, assim. Eu acho que pode. E é um perfume... Né? Acho que entra pra uma categoria de perfumaria de alto luxo. Mas é um perfume que ele é versátil. Tem um outro da Burberry também, que é bem gostosinho. É que eu não sei o nome dos perfumes. Esse é o problema. Ah, eu lembrei de dois que eu amo. Da Pen Alligons. Só tem na Sephora. Aqui no Brasil. Não conheço. É uma marca de Londres. Que, assim, tem dois perfumes que eu sou absolutamente obcecada por. Que é um que se chama Constance, eu acho. E o outro se chama Luna. São os dois dessa marca. Que são perfumes que, assim, você passa na sua pele, mas aí, tipo... Do nada ela vai mudar o cheiro. Aí você vai achar que você não tá. Mas aí, de repente, uma pessoa que tá lá, a 30 quilômetros de você, vai falar que você tá cheirando bem. Então, assim, é uma marca que eu tô apaixonada. Um outro que é muito bom é Miss Dior. Miss Dior. Clássico. Gente, Miss Dior é uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. E eu acho que, assim, ele vai dar certo independente de como vai ficar na sua pele. Sempre vai ficar uma fragrância muito gostosa. E pra uma pessoa mais madura, assim, tem algum perfume que você recomenda? Esse toca que eu gosto, eu falo que ele tem cheiro de mulher rica, mais velha. Milionária. É, tipo assim, amor, muitas casas e, enfim... Várias mansões, no The Sims. Terrenos e fazendas e tal. Se tem algum jogo que você gosta, eu adoro o The Sims. Ai, não, eu gosto desse aqui, ó. Quando eu era mais nova, eu adorava o The Sims. E aí, eu construí uma família, só que aí, depois... Você esqueceu da família. É, e aí eu cheguei, a criança já tava... Não, eu era... Como é que fala? Esse Royal Match, esse aqui, eu adoro. Inclusive, eu tava jogando no avião. Sai, e eu perdi, humilhada. Ah, você tem que criar... É, aí você faz aqui, ó. Ah, eu tinha estourado a bolinha, tipo Candy Crush? É, aí você passa aqui, ó. Eu adoro, aí você, tipo, sobe. E eu amo, aí tem um... Porque aí vai aparecendo, né? Sei lá, se você junta quatro, igual aqui, eu juntei quatro. Aí vira essa hélice. Se você junta seis, dá uma bolinha colorida. E aí, se dá duas dessas bolinhas e você junta as duas, você, tipo, mata o jogo. Eu amei esse tutorial, amei. Você já entende? É muito bom, tipo... E eu fico assim, às vezes, de madrugada, tipo, ai, meu Deus. Dependendo do dia, eu durmo tarde e mal. Eu ia falar que eu durmo mal. Porque você fica jogando? É, aí igual aqui, ó. Aqui deu TNT, ó. Entendi. Aí, tá vendo? Aí você explode tudo e começa tudo. É, mas eu queria o que aparecesse o outro pra você ver. Você quer me mostrar ou você tá afim de jogar esse jogo em mim agora? Não, eu já tirei, gente. Tá bom. Olha, agora, eu quero te fazer umas perguntas. Que, mais uma vez, são dicas e conselhos amorosos, tá? Vamos. Vamos. A gente tá aqui pra ajudar a gente. A gente já tá acabando? Amor, a gente acaba quando você quiser acabar. Eu sou aquela sensadora, eu sou tanta coisa pra falar. Mas você vai voltar. Porque é o seguinte, gente. Ah, é? Você que tá aí no futuro, a gente tá aqui gravando em um momento específico X, que a gente não vai falar quando. Mas, fiquem sabendo que você tá vendo isso do futuro. Sim. Então, a gente tava aqui no backstage conversando sobre o São João da Thay. Que a gente tá muito animado pra ir. É a sua primeira vez? Não, fui na última vez. A minha é a primeira vez. Então, pronto. Aí a Rob vai voltar pra cá pra contar como é que foi essa experiência. Mas, Thaynara, deixa eu te falar uma coisa aqui, Linda, que eu tô na função, tá? Amanhã, eu vou comprar tecido no Braz, lá em São Paulo. Você gosta de fazer suas roupas? Você gosta de ir atrás? Eu gosto muito de fazer roupas sob medida, porque fica muito boa no corpo, né? E aí, a minha amiga casou, Ana Luísa. Ana Luísa casou ano passado? É, ano passado, novembro do ano passado. E aí, ela me apresentou a Jô, que foi quem fez o vestido de noiva dela. Amou a Jô, ela é tudo que tem na terra. E tem também a Piesse, que é uma marca que eu amo em São Paulo, que às vezes a gente faz umas peças também que ficam incríveis. E aí, a Jô vai fazer as minhas roupas pro São João. Então, amanhã, eu vou com ela ver os tecidos. Ah, que incrível! Porque eu quero ver de perto, porque eu quero ver no dia 7, no dia mesmo do São João, eu vou estar com o vestidinho, que ele é meio rendado. Spoiler! E aí, eu quero ir assim. Mas sabe o que eu tava pensando também? Porque vai ter show do Léo Santana, né? Eu pensei, se eu fosse de macacão... Vai ter show do Léo Santana. Amor, Léo Santana e Ivete Sangalo. Se eu não me engano, o Alcione também. Eu tô pronta já. É, e aí, se eu fosse de macacão, eu ia poder dançar mais. Então, eu gosto dessa técnica de ter que... A gente estudar o que vai acontecer no evento, pra gente saber como é que a gente vai vestida. Porque, assim, eu, em evento, eu passo vergonha mesmo. Não tô nem aí. Eu danço, eu tiro foto com o que eu quero. Amor. Eu vou atrás. Como eu faço o review das comidas da festinha. É isso. Ano passado, eu fiz questão de provar tudo da festa da Tainara e ainda falei. Aham. Falei, ó, amei esse. Esse aqui é o melhor que tem. Se você tá de salto, você tira? Eu não vou nem de salto. É isso. Amor, se eu vou de salto, é literalmente 10 minutos. É o tempo da pessoa me pegar no close. Depois disso, um grande beijo. Você entra no chita carpet, tira três fotos e tira o salto. E tem gente que fica, tipo, nossa, gente, descalça. Eu falo, ih, vai viver. É. E pega o chinelinho, assim, do lado, assim, do canto. Às vezes, dependendo da situação, descalça. Descalça. Halloween, você foi lá no passado? Você ficou descalça? Tô, tchau. Gente, o meu salto descolou. Ai, que vergonha. Um salto que eu comprei. Você é babado. Um salto que eu comprei há anos. Tipo, foi a primeira vez que eu realmente investi num salto caro. Tipo, de marca. Conta. Eu falei, ah, vou comprar. Não, mas não vai, me conta, Marca. Não vou contar também a Marca. Aquelas. Ah, mas eu contei várias coisas. Conta fora do problema. Não, sério, eu comprei um salto da Gucci, que era a coisa mais linda do mundo. Nunca tinha investido num salto. Porque pra mim, tipo, salto eu uso e depois uso mais. Falei, não, esse é lindo. Tinha umas flores, assim, a coisa mais bonita do mundo. Ah, deve ser. Era meia pata? Não, era saltão fino. Ah, tá. Aí eu falei, ah, vou comprar. Ficou lá, aguarda, há dois, três anos. Não usei. E dizem que não pode, né? Que a gente tem que tirar pra respirar. Ah, eu não sabia disso. Aí eu erro, eu não sabia também. Isso com bolsa também, tá? Senão a bolsa fica ruim. E resseca. E eu não sabia que salto ressecava. Eu ia saber que salto ressecava. Aí eu tô lá, primeira vez, realmente, se forrar lá com o meu salto. Ah, foi a primeira vez. Que eu usei aquele salto. E eu vibes lá, tirando foto, tal. Falei, caraca, esse salto é muito lindo. Aí quando eu subi, eu comecei a sentir um negócio esquisito no meu pé. Quando eu fui ver, o salto tinha soltado. Sabe? Porque tinha ressecado. E eu, ai, meu Deus. Eu falei, meu tio. Meu tio tava comigo. Beijo, tio, te amo. Eu falei, tio, me ajuda. Aí ele, vou atrás de uma cola pra você. E eu fiquei, tipo, super fazendo a fina. Aqui. Com um salto, ok. E o outro na ponta do pé, assim. Fazendo várias fotos. Cadê minha cola, tio? Por favor, beijo. E depois você levou pra arrumar? Levei. Levei pra arrumar. Também não era nem culpa da loja, né? Não, óbvio. Era culpa do jeito que eu armazenei o salto. Mas aí você levou, tipo, num sapateiro. Ou você leva na... Não, levei na loja. Levei na loja mesmo. Falei, gente, socorro. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu gosto. Eu gosto. Mas eu gosto mesmo de comprar salto confortável. Sabe o que agora você falou, né? Porque eu adoro coisa que, tipo, você compra e aí você tem o ajuste que você precisar, tipo, vitalício, né? Eu... Aquela marca de mala, Remova. É Remova que pronuncia, não? Acho que é Remova, sei lá. Remova, Remova, Remova. Que é muito boa, inclusive. A minha eu tenho há mais de 10 anos. É, então. E aí eu ganhei uma agora. Porque eu fui pra Argentina com a Sephora e eles deram uma pequenininha. Menina, primeiro que ela falta andar sozinha. Incrível. Maravilhosa. Só que eu amo, né? Que se der qualquer problema, é só você levar na loja. Eu não sabia. Fica a dica pra quem quer investir. E a gente que viaja muito, a gente tem que ter uma mala boa. Não tem essa de, ah, vou comprar uma mais ou menos. Não, tem que ser uma boa. Porque eu quero comprar deles aquela prata, sabe? Que parece uma maleta. Uma nova que é, tipo, é maiorzinha, assim. Parece um prédio. É muito fofo. E por dentro ela é bem espasazona. É. Nossa, gente, eu amo. Se deixar, a gente fica aqui dando dicas. Se você tá vendo esse podcast, escutando, assistindo. Gente, um dia a gente pode ir pro shopping juntas e gravar. Eu acho que a gente vai ficar gastando muito. Eu acho que não dá. E aí, no final, tá nós uma sentada na calçada chorando, né? Eu falando assim, amor, e agora? Publicidades. Contratantes. Manda jobs. Ou então antecipa o pagamento. Estourei meu cartão. Você é muito consumista, assim. Eu sei que a gente, por exemplo, a gente trabalha com nossa imagem. Então, a gente acaba tendo que realmente investir. A gente tem que ir atrás de, ah, evento X, tem que estar com uma roupa legal. A gente acaba gastando com essas coisas por conta do nosso trabalho. Mas você, na vida, assim, é consumista de, tipo, vou comprar agora. É? Sem culpa, sem culpa. Não, às vezes com culpa. Mas, sei lá, se você me der uma quantidade X de dinheiro agora e falar pra mim que você precisa gastar hoje. Amor. Feito. Eu não demoro nem meia hora. Missão cumprida. Em uma hora e meia. Sabe aquele filme A Rica? Tô Rica? Sei. Amor. Aquilo pra mim não seria dificuldade nenhuma. De acabar. Uma tia minha deixar uma herança. Era quantos milhões? Eu nem lembro. Mas era assim, muito. Eu ia, tranquilamente. Você me lembrou de uma coisa. Tem um youtuber que eu adoro. O nome dele é MrBeast. E ele também é meio engajado em causas sociais também. Por exemplo, ele fez um vídeo com, em aviões e depois ele resolveu plantar, enfim, pra poder ajudar. Porque ele, enfim, viajando você emite muitos gases e tal, não sei o que. Enfim. E aí, ele gosta de fazer uns desafios com pessoas. Então, ele foi um dia numa loja de eletrônicos. Ele botou, assim, no chão um círculo, né? Assim, grande. Pegou, tipo assim, cinco pessoas e falou assim, beleza. O que vocês colocarem aqui dentro desse círculo, vocês vão levar pra casa. Vocês têm cinco minutos. Uma coisa assim. Aí, todo mundo enlouquecido, correndo, correndo e tal, não sei o que. E levaram pra casa. Agora, imagina se a gente estivesse ali junto. A gente ia levar logo, hein? Com certeza. Que eu acho que eu ia ficar meio competitiva, então, se a pessoa ia ir na mesma direção que eu, já ia falar, não vem, entendeu? Ou ia falar, tudo bem, a gente pega junto e depois a gente dá uma maneira de dividir. Justo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto, eu gosto muito de comprar, mas eu gosto muito de presentear as pessoas também, sabe? Sim. Mas eu entendi que hoje em dia eu tô num momento de investir em algumas coisas. Então, por exemplo, eu me mudei. Eu comprei, mas eu tô mais consciente. Então, eu sou um pouco imediatista, né? Eu me mudei e no dia que eu me mudei, eu já queria que a casa estivesse pronta. É. É meio puxado. Só que eu comprei muita coisa em brechó, muita coisa em antiquário. Então, assim, eu paguei barato em muita coisa. A minha mesa de jantar, ela tem oito lugares. Ela veio intacta. Eu tenho um filho, o Bob, meu cachorro. Ele comeu o pé da mesa, mas... Cachorros fazem isso mesmo. Tudo bem. Quando eu vi, eu quase morri porque ela estava intacta. Mas eu paguei, sei lá, 800 reais. Eu comprei no LX. Gente... Amada. Não, eu paguei 600, se eu não me engano. E eu comprei oito cadeiras de madeira maciça da mesma cor da mesa. Já vendeu lá em São Paulo. Eu paguei 880 reais. Hoje em dia, você paga em duas cadeiras de... Chocada. Eu tô chocada. Paguei 880. O meu painel da sala, eu paguei 150 reais. O meu rack, ele é quase o tamanho dessa mesa. Eu paguei 250 reais. Você gosta de garimpar mesmo? Você gosta de ir atrás? Ou você, tipo, olha e fala, quero isso? Não, igual, eu dou uma pesquisada antes. Eu gosto de garimpar quando eu sei que eu vou ter opções. Eu não gosto de ficar rodando assim. Não, mas eu adoro. E eu amo coisa de casa, né? Então, eu comprei. E aí, as únicas coisas novas, assim, de loja que eu comprei pra essa casa foi minha cama, porque minha cama era de casal. Eu comprei uma King. E aí, eu comprei na Black Friday. E aí, eu fui na loja. E aí, não sei se ela mentiu pra mim, tá? Mas eu acreditei super. Ela falou assim, essa cama aqui é a cama da suíte presidencial do Palácio Tangará. Eu falei, é essa. Muito obrigada. Amor, não tem cartão de crédito, isso que não vai passar aqui, linda. Mas nem contei aqui. Falei, é essa. Comprei. Gente, a cama, vocês não estão entendendo. A cama te envolve, né? Hoje, pra eu levantar, eu falei, eu quase que falei, amiga. Desculpa. Vamos fazer remotamente? Que eu acho que vai ficar melhor. Aí, comprei. Só que aí, o que acontece? Comprei a cama, não tô satisfeita ainda. Porque aí, eu quero... O travesseiro. Não, o enxoval, né? Ah, claro. O travesseiro eu já tenho, mas aí eu quero um piloto também. Você acha que eu quero um piloto de 100 reais? Não. Tem que ser compatível com a cama, entendeu? Aí, tem uma outra coisa que eu sou viciada. Aparelho de jantar. Aparelho de jantar? É, tipo assim, louças, né? Eu quis, que máquina é essa? Não. Pratos e afim. Sabe Tânia Bulhões? Amo. Eu falei que no dia que eu conheci Tânia Bulhões, a minha vida nunca mais foi a mesma. Gente. Não tem condição. A minha mãe que é a louca das praçarias e tudo. Você pode falar pra sua mãe que se um dia ela quiser desapegar? Ai, meu Deus. Tô aqui. Pra ela desapegar das louças dela. Mas você não gosta? Ou você não liga muito? É porque quando eu morei sozinha, eu adorei fazer todo esse negócio de ficar indo atrás de canequinhas X e não sei o quê. Eu amo. Amo. Mas agora que eu voltei a morar com os meus pais aqui no Rio, a minha mãe, eu vejo que ela gosta dessas coisas e receber gente com louça. Ai, olha a minha loucinha nova. Eu amo, eu amo assim, eu amo casa florida também. Então eu compro, tem uma floricultura lá perto de casa, eu compro as flores, eles entregam e aí eu monto os arranjos nos vasos. Lindo, eu acho lindo. E aí eu adoro, porque acho que a casa fica linda, fica feliz, fica animada. E quando as pessoas vão lá, eu adoro fazer minhas apostas. Eu amo. Tem várias outras marcas também que eu adoro, igual a Camicado. Eu amo, porque é um preço justo, tem peças lindíssimas. Tem uma outra que eu não vou lembrar o nome agora, mas que sempre tem promoção, que às vezes eu tô mexendo de madrugada, a menina eu entro, tipo assim, cinco pratos, cem reais. Amor, vou linda. Agora, bota lá no carrinho. Linda, linda. E tem umas coisas super bonitas, assim. Então eu adoro. E agora, meu bem, eu quero muito que você... A resposta. Você, dê dicas pra gente, conselhos amorosos, porque é sempre bom ouvir. Vamos. Você, status de relacionamento? Comprometida. Ótimo. Então, se eu perguntar alguma coisa de solteirice, foi do passado. É. Acontece, né? É, o passado... Tudo bem, todo mundo tem um passado. Aquelas, eu tenho, ele não. Tóxica! Pronto, vamos começar com essa. Tóxica! Três red flags, três atitudes muito tóxicas que, assim, você já... Eu tive. Não, que você detecta em alguém que, assim, pro relacionamento não pode ter. Tipo, que você olha e fala, isso, 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 aquilo realmente não pode. É... Tô tentando pensar, calma. Acho que abuso, em todo sentido psicológico e emocional. Sim. Mentira. Mentira é horrível. Eu acho que relação tem que ser conversada e querer demonstrar poder sobre a pessoa. Acho que, sei lá, você tá numa relação em que a pessoa tá passando por uma fase difícil, seja financeira, seja emocional, e aí você vê que a pessoa tá mais vulnerável. E, ao invés de você se colocar presente como companheira ou companheira, você paga de louco. Concordo. Então, acho que é isso. E você se aumenta? Ah! Olha, é uma coisa que a gente trata na terapia, menina, que eu vou te falar. Ainda bem que você tá na terapia. E não é bom, tá? Eu não gosto, não, de ser. É ruim, né? É horrível. Qual o seu signo? Virginiana, com ascendente em Capricórnio. Meu nome é em Leão, eu sou ascendente em Capricórnio. Acho que é isso. Mas, assim, eu sou... Não só com boy, tá? Eu sou ciumenta, assim, na vida. Até de perfume? É, mas, igual, tem uma coisa, porque lá em casa é meu estúdio, né, de maquiagem. Adoro receber minhas amigas e tal, mas eu não gosto que as pessoas, tipo, toquem nas minhas coisas se não... Sem pedir. É, ou, tipo, assim, que se pediu, mas eu também não quero, tipo, não toca. Então, quando já é uma amiga minha que eu tenho, mas a gente vai falar, não, não vai tocar, hoje não. Hoje não, querida, traga o seu. Mas eu sou, eu sou um pouco ciumenta. É tipo isso aí. Não, hoje eu não vou fazer minhas apostas pra ninguém, traz da sua casa, tô brincando. Mas eu sou um pouco ciumenta. Você me acha ciumenta? Aí, ó, eu gosto da sinceridade aqui, ó. Você me acha ciumenta? Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho foi bom, foi bem... Você é ciumenta? Eu sou. Mas, assim, ciumenta num nível depende. Tipo assim, eu tenho um pouco de ciúme de amigo, não vou mentir, não. E nem relacionamento? É, eu tenho. Sou pisciana, né? É isso. Chorona. Mas você tem umas coisas, tipo assim... Ai, comentou demais. Não, agora, eu não gosto de joguinho, tá? Ah, não, aí, amor, não... Não, não tô... Por exemplo, ciúme normal de, tipo, quem é essa aí que tá falando com você? É, isso, tipo... Achei esse comentário muito... É, porque às vezes não tem a ver... Às vezes não tem a ver com, tipo, o seu parceiro. Tem a ver com a pessoa do externo que tá querendo se meter. Aí, pera lá. Mas, assim, eu sou bem de boa, sabe? Mas eu tenho ciúme de amigo. Por exemplo, é... Minha melhor amiga, tô aqui e tal, não sei o quê. Ah, eu apresento ela pra uma amiga X. De repente... Tipo assim, São Luís do Maranhão, eu e você, se chegou com outra pessoa, já fica... É... A Roberta tá muito com a outra pessoa. Aí você começa a ficar com... Ficar mais íntima com a outra pessoa. Uhum. E você me esquece. Eu falo... Tá maluca? Que história é essa? Me conta. Por que que você... Eu não tô entendendo. Aí eu fico meio... Mas você fala? Eu falo. Porque eu, às vezes, eu dou uma... E eu sou um pouco dramática, né? Acho que quem já me conhece bem já tem uma noção. Mas eu fico, tipo... Tá. Então vai lá, então. Vai lá. Vai lá. O outro tá rindo aqui porque é verdade. Eu fico... Tipo, vai lá. O Eric, seu meu namorado, ele é uma samba, né? Às vezes ele vai, tipo, com os amigos dele e tal. Não tô a fim de... Aí ele chega em casa, tipo, sei lá. Ele quer um amigo, eu fico, tipo, não. Você foi lá? Pede pro tantante fazer um cafuné. Pede lá pros seus amigos, então. Vai lá com ele. Agora eu sirvo pra... Me respeito. Eu sou meio assim. Mas não chego a ser tóxica, tá? Só uma pessoa... Só um pouquinho. Um tóxico saudável. Um tóxico controlável. Exato. Entendi. E na sua época de solteira, você já passou por algum tipo de ghosting? Sabe o que é ghosting? Não, o que é isso? É a galera moderna que fica botando esses tipos de... De linguagem. De linguagem. Mas é tipo assim, você tá conversando com alguém e de repente a pessoa some. Ai, várias vezes. Mas, por exemplo, eu já fiquei com a pessoa e a pessoa sumiu depois. Ah, isso também eu acho que é um ghosting. É. Mas eu não... Não chegou a me doer, não. Ah, é porque tem... Por exemplo, eu fico... Eu sofro por ficante. Não, sim. Amor, eu tenho uma coisa assim que... Quando eu era solteira, era tipo... Vi um pretinho ali no pagode. Olhei pra... Eu já consegui ver a nossa vida. Eu conseguia. Você... Então eu entendi o beijo, eu entendi a comer a ser o depois, eu entendi a comer a ser minha gravidez. Entendeu? Nome dos filhos, já sabe tudo. Tudo. E amor à primeira vista, então... Sim, mas com o Erickson, o Francisco, o meu namorado foi assim. Sério? Eu olhei e falei, eu vou namorar esse menino. Falei pra minha prima que tava comigo no dia. E dito e feito, então eu vou fazer quatro anos. Falei, eu vou namorar esse menino. E aí, tipo assim, ele que... Aí eu tinha um amigo dele na festa. E eu falei pro meu amigo dele, pode passar o... Como é que eu falei? Falei, ah, eu quero conhecer seu amigo. Ele mandou meu Instagram pro Erickson. Aí o Erickson viu e falou assim, ah, pode passar meu contato pra ela. Falei, o quê? Ele acha que eu vou mandar mensagem pra ele? Não. Que aí eu também queria que... Aí ele me mandou um olhinho. Aí eu tipo, oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí ele, oi, ele falou... Aí ele falou assim, é porque sabendo que você tava falando mal de mim ontem. Eu falei, não, tava falando que você era bonita. Aí ele, ah, você é bonita também. Aí começou. Ah, mas então você também não é do tipo de pessoa que chega no rolê. Você espera, você dá sinais pra que a pessoa chega em você. É, eu gosto de ser cortejada. Do negócio assim, do flerte, daquele negócio. Isso, eu gosto. É. E treinar é bom. Tem gente que é muito bom nisso e só fica naquilo, né? No flerte, não leva pra lugar nenhum. E não vai pra nada. Não, o meu foi. Que bom. Mas demorou, tipo, aí a gente ficou assim. Não foi uma coisa que foi rápido, não. Demorou uns meses. E agora eu quero te fazer umas perguntinhas, que são bem rapidinhas, tá? São umas perguntinhas de... Pra você não ter que demorar tanto pra responder. Aquela que você pensou e falou. Tá bom? Vamos lá. Música que não sai da sua cabeça. Nossa senhora. No momento poderosa do Tiaguinho, que ele regravou. Se você pudesse viver na pele de algum artista, quem seria? Viola Davis. Amo. Eu amo. Amo linda, sofisticada, carismática, engraçada. Sua comida preferida? Nossa, camarão. Doce ou salgado? Salgado. É... Eu tô tentando tirar da minha cabeça, mas eu vou ler daqui. É, meu bate-bola foi com Deus. Vai. O que mais te irrita? Gente chata. Chata, assim, que eu digo pessoas nobres, sabe, que ficam no gosto. E três qualidades e três defeitos seus? Responsável, leal e carismática. Defeito? Imediatista, perfeccionista e... Não tem, amor. Não tem tanto defeito assim. Aquela, não dá. Não, mas eu tenho mais. E às vezes eu deixo as coisas me atravessarem muito. Tipo, sei lá, eu vim aqui e você me tratou meio mal. Tipo, ao invés de eu ir embora e pensar, tipo, ah, tá dane-se. Às vezes aquilo me machuca, assim. Você fica remoendo isso também. Eu sou uma pessoa que eu não esqueço nada. Então, da mesma forma que eu sou muito grata, às vezes eu sou rancorosa. Mas não no sentido de querer o mal da pessoa, mas de eu ficar remoendo aquela situação dentro de mim. Tipo, nossa, por que me tratou assim? Isso é um defeito que eu acabo me machucando, às vezes, sem necessidade. E tinha alguma matéria preferida na escola? Ou sempre não gostou? Não, eu tinha um professor de literatura no ensino médio que eu adorava, o amava. Ah, então tudo bem. Você lembra o que você comprou com o seu primeiro salário? Nossa, não. Mas, Diago, não. Eu acho que deve ter sido... Eu devo ter saído pra jantar, assim, sei lá. Amo. Eu devo ter ido num restaurante que, na época, pra mim, era algo muito faraônico. Deve ter sido isso. E o que você mais gosta de fazer, assim, no seu tempo livre? Ai, eu adoro ficar em casa, assim, tipo, na minha cama, gosto de ler. Você é de ficar em casa mais do que sair? Gosto, é. Assim, eu gosto. Gosto de samba, gosto de pagode. Mas precisa ser um evento que tenha uma cadeirinha também, se eu quiser sentar depois. Ou eu tenho que estar muito no pique, assim, sabe? Mas eu amo a minha casa. Eu gosto muito de ficar em casa. E eu adoro o spa também. Eu amo massagem. Ai, bom de... E sabe uma outra coisa que eu amo fazer? A unha. É terapêutico, né? Menina, a minha unha, igual a minha unha, aqui tá só por Deus. Fazer a minha unha, minha autoestima vai lá no céu. Eu juro que eu não sei. Mas você mesma faz só a unha? Não, eu vou no salão. Ah, tá. Eu antigamente fazia e eu era muito terapêutico. E tá, tipo, lindo na sua... Gostou? Milena Oliveira. Beijos. É 3D? Não, ela faz a mão mesmo. Nossa, linda, linda. Ela faz lá no pincel, desenha. Tudo. Também é... Ela é artista mesmo. E... É... Se você fosse algum personagem de ficção, qual que você seria? Tipo assim, de algum filme? A Raving, das vezes a Raving. Eu amo! Se você quer ver... Eu era ela quando eu era menor. E desenho animado? Qual a sua preferida? Ai, eu amava... Caio, sabe? Eu tenho só quatro anos, quando eu era pequeno eu amava. É, Cocoricó. É que eu adorava a TV Cultura. E tem o outro dos Ratinhos? Ai, eu não sei o nome do... Mas sabe o que é um casal? Que eles viajavam, desbravavam, tipo, uma cidade... Não lembro. Um país? Eu não vou lembrar o nome agora. Gente, conta aí nos comentários se você lembrava. Mas eu amava. Amava. E qual é o seu maior sonho hoje em dia? Nossa, é que eu sou... Eu sonho muito, mas... Eu acho que continuar tendo uma carreira sólida, assim, mas eu quero que as pessoas reconheçam ainda mais o meu trabalho, conheçam de fato e... Comprar a minha casa. Você já pensou em ter uma linha de maquiagem? Já, mas primeiro eu quero ter uma marca de roupa. Amo. Primeiro uma de roupa. Mas eu vou falar pra vocês, cortar um dobrado, viu? Porque não é fácil. É um berrengue, né? Nossa, a gente já está num processo... Nossa, é muito difícil, muito difícil. E o que você diria pra Rob de 10 anos atrás? Amada, você é fantástica. Você não tem noção de onde você vai chegar. Que bom. E eu espero que você também chegue muito longe, que todos os seus sonhos se realizem. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada a você. Você vai voltar que eu sei. Gente, foi tão leve. Na minha cabeça eu estou tipo assim, fez sentido a nossa conversa, porque acho que a gente falou tanta coisa. Quem está acompanhando desde o início... Vocês entenderam o que a gente falou? Porque assim... A gente deu dicas, a gente falou sobre muitas coisas. Foi muito bom. E é sempre bom estar conversando, trocando ideia. Muito leve, gente. Muito, muito leve. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Curte o vídeo, compartilha, comenta, me diga quem vocês querem que eu traga aqui pro Vibe Boa Podcast. E até a próxima. Beijo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.